Agora, Mari, essa explosão da Fórmula 1, a temporada passada foi um absurdo, né? É, é. Pela forma como ela aconteceu. É, parece que foi desenhada, né? Né? Escripts. Justamente no primeiro ano da Band, ser decidida na última... Curva. Curva ali, um negócio maluco. O GP de São Paulo aqui, com tudo em aberto e o Hamilton ganhando com a bandeira do Brasil. Foi um roteiro espetacular. Ela, foi devido a isso, mas eu acho que antes disso acontecer, ela já foi ganhando uma repercussão. Não sei se foi a série da Netflix, que daqui a pouco deu esse boom de novo, mas eu não sei se a gente tá mal acostumado, né? Porque a Band tá presente com a gente, então a gente também fica empolgado com isso. Ou se realmente a categoria, ela deu essa explosão de novo, assim. Realmente. Todos os autódromos estão lotados onde eu vou. Eu noto isso porque, assim, eu tô enfrentando um trânsito pra chegar e pra sair que eu nunca enfrentei na vida. Todos os autódromos estão, assim, se não são todos, são 98% dos autódromos estão quebrando o recorde de público, né? Então, é lotação esgotada, lotação esgotada atrás de lotação esgotada, os ingressos vendidos mil anos antes, né? Aí a gente tem audiência e tal. Mas eu acho que isso é um conjunto de coisas. Teve, claro, a série da Netflix que trouxe... Pra quem não conhecia a Fórmula 1, começou a entender os dramas, né? Que rolam por trás da história, né? Do que só aquele carro correndo com cara de capacete, né? Que tá tão distante. Mas aí, assim, aí tem as mídias sociais que antes a gente não tinha. Então, o cara, sei lá, o Denilson é um piloto que o cara, sei lá, eu da onde? Vamos falar de um lugar, assim, meio distante, é um piloto chinês. Mas aí o Denilson fala na mídia social dele que ele gosta de comer de manhã, ele gosta de tomar café da manhã com pão com manteiga, mas torrado só de um lado. Aí o cara que tá aqui em casa fala, putz, eu também, isso agora é torrado de um lado. E aí ele começa a interagir, ele começa a conhecer mais o Denilson e achar o Denilson mais legal. Mesmo que ele nunca tinha, sabe... Sim. Nunca que tenha ouvido falar, nunca que tenha ido pra China, nunca que tenha... Humanizou um pouco. Você começa a ter um contato direto com os personagens daquele esporte que você acha tão legal. Não, e grandes personagens, né? Então você tem, assim, você tem os caras falando com você, não só jovens, cara. A galera, assim, o Alonso, que é um cara mais velho, o Kimi, o Kimi era um cara que tinha muita audiência, mas muita audiência, muita gente seguindo. Não é a idade, é a personalidade do cara. Então, tem isso, tem as mídias sociais que aproximaram as pessoas, então as pessoas tão afim de ver, pô, vi hoje de manhã que você comeu não sei o que, Denilson, mas você vai correr amanhã, né? Então já sei que o cara andou com dor de barriga, que não sei... Ele já sabe, porque ele falou com o Denilson, ele viu o Denilson ali, né? E aí, junto com isso, acho que também tem uma... As coberturas da gente têm sido também mais humanizadas. A gente tem mostrado mais essas questões do cara que, de repente, ele tá correndo aquilo ali, aquela ultrapassada, ele vai ficar entre os dez. Ah, pô, só quero ver entre os três primeiros, não me interessa o décimo. Ah, mas daí você já sabe que se ele perder ali, ele vai perder a carreira dele, entendeu? Ele não vai ter contrato pro ano que vem. E aí, tudo que ele construiu, desde pequenininho, vai por água abaixo. Então, ele tá pilotando com a carreira que ele construiu e que ele brigou a vida inteira pra ter, com vinte, sei lá eu quantos anos, ele vai jogar fora, se ele não conseguir um bom resultado. Aquilo ali tem um outro peso. É diferente você só ouvir o fulano contando, né, né, e vai passar, e não sei o que, mas ele sabe que se ele passar, ele pode continuar a ser o cara que ele sempre quis ser, que ia ser um piloto de Fórmula 1. E se ele não passar, ele vai ter que arranjar uma outra coisa pra fazer na vida com vinte e cinco anos. É loucura isso, né? É um peso moço. É uma cobrança aí, né? O que eu acho louco é que a gente sempre se identificou com esportistas brasileiros. Então, a gente sempre torceu pelo Anderson Silva, pelo Guga, pelo Ayrton Senna. A gente sempre torceu e ficou na expectativa do Rubinho ser um novo Senna, né, uma carga incrível sobre ele. E na Fórmula 1 não tem, não tem brasileiro. E como é que explica esse fenômeno, né, essa audiência, a gente gostar tanto de uma categoria que não tem um brasileiro lá pra gente torcer? Porque tem drama. Tem isso que a gente tava conversando agora. Você quer saber o que vai acontecer com o cara, né? Obviamente que se tiver um brasileiro correndo, isso aí triplica, né? O envolvimento é maior e tal. Mas você começa a se identificar com o Hamilton. Quer dizer, tem um quase brasileiro, né? Você começa a se identificar com os caras, mesmo eles não falando a sua língua. Porque aquele drama tá na tua cara. Você tá vendo ali. Você tá vendo o estado que ele sai no fim da corrida, o jeito que ele tira o capacete. Quando bate o carro, você tá com medo que o cara se machuque todo, né? Então, pô, até eu, que sou uma repórter já de muita experiência, que cubro, que, né, eu acho que sem me posicionar à frente ao fato e ao drama e tal, eu acabo me envolvendo. Não tem como. Você acaba se envolvendo. Quanto? 14, 15 anos de Fórmula 1? De Fórmula 1 por aí, é. É, é.